Música Música PJ PJ KAHUL KAHUL Música Vem e a minha jovem de mim é Tu te beijas não será queiro que Mas tu te tocou na casa E tudo te aviso de não ser que Mas tu te tocou na casa E tudo te tocou na casa E tudo te tocou na casa E aí 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 E aí